Isso são páginas Imagina tu, que tags é que tu usas Não sei Dependendo dos tags que tu usas Há páginas como essas Que te vão dando views E de género, se tu fizeres followback Eles fazem tipo sorteios Como eles têm muitos followers Sorteiam tipo Todos os minutos, olha lá o que é Não sei muito bem quais são as regras Mas fazem host do teu stream Ou seja, mandam-te viewers Se estás a ver Tem de ganhar, por assim dizer Esse sorteio É mais ou menos isso Já percebi E vão-te dando um view Depende de algumas tags Que tu tenhas Bem-vindo ao stream MRX Obrigado, cara Estão ainda por aí Fico lixada com estas cenas Andei ali eu de pistola Dei um headshot e tirei-lhe logo o capacete De pistola ao longe Depois vem o meu gajo para dentro de casa De a capa Eu ainda troquei uns tiros de shotgun com o outro Mas a shotgun haver tótil Precisas deste shulk Faz grande a diferença Cor de tótil Pois faz, faz, faz Tótil Eles agora até têm um duckbill Agora, como é? Queres ir para o mesmo? Pode ser Eu vou ganhar Esse é um Chicken 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 Uh, let's go Um, let's go I think we're clear Ok, pistola Again Ok Oh The mighty pan Ops Is this a lita? Vou avançar para o outro lado Fábio Fica com essas duas Todas Olha, está um gajo a terrar na água Já, deve ser de outra Ahm, depois se não tiver escolete vai à casa da garagem Tem lá o nível Apanhei, apanhei um de um Ok, tens aqui o nível 2 Olha Na casa onde eu estou agora Ok Eu não tenho a mochila É capaz é M16 Já apanhei uma Tenho 30 balas Eu nem isso consigo Tão pouco apanhar Tiveste quem na casa das Tem aqui uma mochila nível 1 Nesta casa Tiveste na da garagem Tive, tive, tive Tenho aqui a coleta de um Tenho um de dois Aqui onde eu estou Pois é, um de dois Tem aqui a mochila no armazém Nice Era na casa da esquerda, não era? Ah, sim Tem um nível 2 Terá aqui nesta também Apanha as balas que estão lá em cima Se conseguiste Que eu não tinha espaço São 26 Eu só tenho 4 balas no carregador Mas podes ficar com elas Eu apanhei agora aqui 60 Nice Na boa Ficamos, estamos iguais basicamente Um mag e 30 spares Olha, tenho que ler Depois já tens também Tenho que ler de nível 2 aqui também Já, apaguei agora Mochila 2, tens? Sim, sim Já, já foi só o armazém Já Vamos às outras Vamos às outras Já A água já tem gente Já devem estar até aos dentes Aquilo é enorme Vamos a um buggy Tem à esquerda Como é que isto está de barreira Ah, estamos mesmo Pois, está bom Depois temos que ir para o outro lado Temos o buggy Olha o Kika jogar Futebol Manager Caraca, man Em vez de jogar aqui com um gás Está um total, man Caralho Oh, Black Gummy Ei Femeia Culepra É Cada nome Fuse Uh, nice Vector Isto vai dar jeito Vector Ah, este pessoal Que entra E depois baza logo É, eu tive Três viewers agora E bazar Lá está O jogo também por si Às vezes é uma seca de caraça Já para jogar é Imagino para ficar Estás aqui meia hora a correr Caralho Estar a ver A ver loot Sabes o que eu quero dizer? Por isso é que às vezes até é melhor fazer stream Battlefield Ao menos Tem a ação Já tive alguns viewers Até no Eu no Battlefield não tive nenhum por acaso Não? Quando fizemos o 4 Não tive Mas eu também não tenho tantos followers Estás a ver? Eu não tenho quase ninguém Ah, mas os meus nunca voltam bro Só aquele F Foi aquilo que eu já te disse Só aquele Mas o resto não tenho Dos followers que eu tenho Nunca ninguém vem ver Já está tudo visto aí bro Aquelas 5-5 Já Olha, tens outra Vector aqui Se eu senti Sim, sim, sim Olha, mais balas de M16 aqui em cima Vou levar 30 E tenho uma Hollow Também Foda-se mochila a nível 3 Foda-se puta É toda a grande Para depois morrer É Olha, tenho uma rampa aqui Não sei se preferes a rampa Eu vou levar a Vector Eu prefiro Tenho que arranjar O Extended Carrajar um Extended Isto é mesmo Se não está foda É que a minha está com stock e tudo Olha, tens aqui um stock para a Vector Também tenho, também tenho Obrigado Tens? Nice Ia-te dizer agora Queres pegar no buggy ou não vale a pena? Sei lá, mano Também não sei Não temos Mas pode ser É que não temos First stage, como é que estás? Um Ok, pega outro Um Pentkiller, dois Red Pega E eu tenho um Pentkiller e três Red Mas eu, olha Pega então mais este Pega Eu tenho um Pentkiller Ah, ok Obrigado Vamos lá Olha Espera aí, mano Nada, parecia-me um carro Vamos lá Pois, mas Por onde é que és ir? Não sei Estava a pensar tipo Opa, nós temos que passar para o outro lado Queres ir já ao shooting? Assim de gás É que não temos scopes E Não temos nada Não vale a pena andar à caça Eu tenho scope de três Na M16 Mas tipo, a de três é Se quisermos luta Já sabemos que vamos ali às da água E ali há muito lute Pois há, mas já tem lá os gás Certeza que já estão luta Vai ser um mal-fight um bocado desleal Mas não temos balas É mais chadinho Sabe o que eu quero dizer É mais chadinho, sim É mais difícil para nós Mas também é para eles É, para um gás não estar aqui É, vamos à água Sim Mas queres ir do buggy? Vão-nos ouvir? Sim, sim, sim Que se a foda Então Que é? Que é? Eu ia dizer Há tantas estão a ouvir para nós Mas não devem Não sei Queres ir a pé a partir daqui? Não Oh, que sacode Ação Vamos parar naquelas três Aqui que tem, deste canto Tudo aberto, olha Tudo aberto Isto vai ser complicado Eu vou pôr a hollow Na M16 E vou pôr em burst fire Porque senão isto vai correr mal Só com 13 balas Só com 13 balas Já tem um vector Pois eu tenho a vector Pois eu tenho a vector na mão Mas só tem 13 balas Bro É Eu estou contigo Vamos andar nos dois juntos Lembras-te do camper aqui? Foda-se Amigas não Fodeu-nos a todos Não estou a ver ninguém O telhado está aberto Eles já fizeram luta isto tudo Sim, acho que estamos aqui meio defensivos E os humanos já vazaram Mas vamos à volta então Queres ir a pé agora? A pé é a volta da cidade Porque estás aqui pela esquerda Será que eles foram ruínas? Não sei Não, não, acho que não Até aqui eles subiriam Não sei Vou manter o olho aqui à direita então Estou contigo Vamos por aqui? Sim, sim Fiquei preso Não consegui dar saltinho como tu Saltei de trás Fiquei mesmo preso Bati mesmo de joelhos na terra Está fechada esta porta Ah, tem passos aqui dentro Bro Estão cá dentro Tem, tem passos Estão cá dentro Estão cá dentro Tenho uma nade Está aí, está aí janela João Atenção janela Ele está aí na janela Está aqui dentro Oh man F*** F*** A destelha A destelha Espera Está aí no quarto ele A destelha outra vez Está agora agora Vou abrir Está aí, está aí Ele está todo furado Ele está todo furado Nade, nade, nade Cuidado Ah, dá-lhe, dá-lhe, foge da nade Foge da nade Atenção, falta de azul Espera, espera, espera Tem outro aqui Está onde? Onde é que ele está? Está aqui no condutor azul Esquinei da casa, condutor azul Eu vou pela direita João Ok Estás aí? Estou, estou Eu acho que entrou Se calhar entrou na casa Está, está dentro, está dentro Porta, porta, porta Onde estávamos? Já lhe deita a soro, está a soro Todo furado Está, está, boa, boa Já está Já está Olha, moto, moto, moto Entra, bro, entra Vou recuperar Atenção, atenção Deixa eu ver se eles passam Continuaram, é Passaram Anda, que este gajo tem o loot pra caralho Ah, ok Já viste o outro? Não, não, não fiz nada Então vê o outro Vê aqui, que este gajo tem o loot pra caralho Ih, mano Já tens scope? Tenho três Queres capacete dos dois? Já tenho, bro Já tenho Vou levar a Sekar em troca da coisa Só Mais nada Vou levar mais 40 e 30 Leva as 7 e 40 Ah, ok Nice Tenho aí uma fraquezinha Queres os scope 4? Ora, vou levar um Não, vou levar um painkiller só Vou levar os scope 4, então E vou levar um 4 stage Leva as 4 stages Sim Eu tenho a 3, man Que se foda Percebes? Tipo, tranquilo É quase a mesma merda Já estou cheio também Vou levar o outro, man Extended O outro, tu não viste nada Não vi nada ainda, não Ele está onde? Está lá dentro, não é? Vamos ver o outro Eita, estás a gozar comigo Este gajo tem Adrenaline de seringes Supressor da AR Medi kit dos grandes Olha, vê Olha pra isto WTF? Este gajo está carregado, man Boa dia Carregado, man Carregadinho, foda-se Queres lá nada? Estava a ver se tinha aqui Mais alguma coisa espalhada De jeito Leva o Supressor Que tu estás com M16 E dá pra dar tap fire Ao longe Quanto 4 Leva o Supressor É melhor Leva a seringes Já tenho Leva a seringes Porque eu tenho 3 Red Bulls E 2 Pen Killers Ah, eu tenho 3 Pen 2 Red Por isso leva isso tudo E leva o Mad Grand Tranquilo Vou levar o Mad Grand Se couber Olha, não consigo levar mais nada Também não Estou fixe Vai, vai passar a Ok Vou tomar o Red Bull Só que ela atingiu-me aqui Ainda não atingiu Ok, nós ainda estamos na safe Está-se bem Pronto Só se quiseres ir lá para cima Ver se Postilhados Estás a ver Se os gajos vão passar a ponte Como já têm passado Deixa-me só fazer reload Olha, mais uma freg Boa Trouxe estas fregues deles Trouxe Tenho Tenho Duas Só tenho duas Nice Eu tenho Uma só Tenho duas Tenho uma equipada Não, deves ter uma equipada Não, não tinha Não tinha Essa cena Não tinha Só trouxe duas Isto aqui eles ainda não fizeram loot Não me parece Eles ficaram por aqui Ah, daqui também não se vê Eles ficaram por aqui bro Olha aqui Olha Veja essa casa que está fechada também Pá, precisava de uma sniper Isso é que dava jeito Agora andar de... Opa, e eu extended a vector Por amor deus What a fuck Quando um gajo quer man É impressionante A cena da vector Oh man, acertei tanto no gajo E não... Ah, ele morreu logo O meu morreu logo man Mal ele apareceu Eu dei-lhe... Sabes porquê? Porque foram três balas Só tens três Percebes? Já, não parece fazer muito dano Olha, extended Faz tótil Queres extended man Cadê outros? Não, mano, não Leva tudo Eu tenho uma full auto Olha, carro, carro Carro Venha um carro Queres lhe dar bala? Vai passar Temos que dar já Ele vem mesmo aí Se quiseres dá-lhe, mano Que eu não tenho visual aqui Ah, saiu sangue Saiu outra vez Outra vez Caraca Estão a soro Ser sangue duas vezes Pelo menos A minha agora A última e a tua primeira Red hot aqui Se quiseres Já, já tenho Já tenho Ah, vamos O que é que eu ia dizer? Queres avançar Aquelas casinhas Aqui em frente? Ah, sim, sim Olha, eu acho Eles não viram o loot aqui, bro Caga Eles não viram isto tudo Ainda temos 40 segundos Antes de isto fechar Eu acho que eles aqui No meio não viram Queres ficar com as minhas balas E a minha vector Ou assim E eu fico só com a N16? Não, bro Tá, estás bem Quantas é que tens? Eu só tenho 64 Mano, eu dou-te balas Pede-me Eu tenho 200 Ai, tens 200? Sim, sim Olha, level 2 Helmet level 2 Aqui Apaguei, apaguei Apaguei já Olha, pega Eu tenho tottile Quantas é que tens? Tenho 64 Super Pronto, mano Pega lá mais 64 Quer dizer Foi 26 Não foi 64 Espera aí Pega lá mais 50 Já não tenho espaço Isso já tenho Isso já tenho Só ver se encontro aqui É o quickdraw O extended Foda-se Mais um medikit Puta, que pariu Medic Pera, pera Ah, está Extended vector Já está Tenho kill Ok, eu sabia Que eles não tinham visto isto tudo Ah, olha que isto ainda tem aqui Coisas para ver Ainda tenho o feeling De encontrar aqui uma sniper Podemos continuar A barreira, onde é que está? Mais um Red Bull Medic Já está de chemas E na falta Olha lá, mano Olha para o tamanho da barreira 34 gajos vivos Ya Chacina É a chacina inicial Depois já sabes Com o qual vais lidar Partiste um vidro agora? Fui, fui eu Ok, copy Vou partir mais dois Que é Lá está, eles ainda não viram isto Só que aqui só entra se partires Sim, sim E baixo Olha, tenho aqui mais balas da Vector Se precisares Ai, mano, tenho 118 Já não tenho espaço para mais Carregado Olha, já nem tenho espaço É para medikit Eu estou com a mochila nível 3 Tens noção disso Ai Tens noção disso Como eu estou Carregado até o caralho Já não consigo correr Isso já não é hand luggage, mano Foda-se, já é Tove-se, tá merda, mano Foda-se Foda-se, tá calado Mano, eu nem sei quantos medkits é que eu tenho Eu tenho que te dar Eu estou cheio deles Eu tenho seis Eu tenho seis Eu tenho quatro, mano Tenho quatro, cinco redbulls Mas que é dos grandes ou os? Não, não Dos grandes tenho dois E... Então, Pedro Estás bom, amigo? Tudo bem? Como é que é? Tenho dois medkits grandes E tenho quatro first stage, mano Foda-se Avança aí rápido A outra casa Que se afoda Eu ia dizer Temos de ter cuidado Com as caixas de trás Porque isto está tudo a subir agora Para norte Se eu tenho alertas ativos Não sei o que alertas é que estás a falar, Pedro Que tipo de alertas é que estás a falar? Acho que ainda sou muito tão novo nisto, mano Não faço a mínima ideia De... Olha, mais uma frag Não tenho coisa Espera Tenho espaço Agora não posso Ok Olha, uma adrenalina de serindes também Meu Deus Mais nada Fábio, então não precisas de extended? De... De AR? Hum... Acho que apanhei um... Algo bocadinho, deixa ver Não, tens um quick draw Tenho um quick draw Tens um na garagem Podes ir buscar Ah, não Estavas-me... Ai, estavas-me a fazer osso Obrigado Brigadão, man Brigadão Brigadão, man Não tenho Não tenho os alertas Não tenho Se calhar não tenho disso Tenho que ver como é que Como é que configuro isso Ei, brigadão, man Sério, brigadão Mas não tenho Não tenho isso ativo, man Tenho que tratar dessas cenas ainda É se não vem ninguém aqui da barreira Já, já Mas vamos ter que passar Temos de nadar ainda Já, já, já Não há carro, pai, não? Não Os fodidos Agora é que eu vi o mamão Tá bem Acho que foi na cidade Sim, sim Obrigado, amigo Obrigado Por tratar disso Tenho que ver como é que Como é que faço isso Se estivesse aí logo à noite Um gajo também fala Tranquilo, man Tá boa Sim, sim Obrigadão, man Obrigadão Obrigadão, man Tá-se bem Um gajo vê isso, então Pois um gajo vê isso Tenho que tratar dessas Dessas cenas Tá bem Sim, nós devemos Se não, nós devemos estar por aí Também é um gajo de basefal Por aí, ano Tranquilo Oh, Fabinho Sim Estou agora Estamos lixados Estou Estas casinhas aqui em cima Estão abertas já 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 E vamos ter deus puxar Fica mesmo na barreira Um abraço, amigo Olha, obrigado Mais uma vez Obrigadão, man Luou-se-te Não estava mesmo a contar E nem sequer vi, mano Tem que tratar disso Obrigado Obrigadão, man Obrigadão Obrigadão Obrigadão, man A sério Obrigado, man Obrigado, man Já se devem ter posto ao fresco Olha É perto É É, sim, sim Vamos ter que abandonar também Não é? Será lá em cima? Espera aí Eu estou a tentar dar aí um Um scopezito A ver se vejo Mas parecem fechadas Eles podem estar acampados lá Podem, podem Faz-te certeza? Olha, mas é jogar, oh Chico Foda-se, oh Chico Estás a jogar esses jovinhos, man Até me senti insultado, man Foda-se lá para ti Man Estava na Académica Estava na Académica Mas é para aqui para a Académica Não, estava na Académica Fui campeão Fui campeão na segunda divisão Subi Estava em décimo Fui convidado para ir para o Cagliari Fui campeão na Académica Estava na Barreira também Vamos lá Fábio, ao longe Dás-lhes tudo Supresser Que é para não Não se há, man Oh Chico, és tu que estás a ver Esse stream? Não Eles estão mesmo aqui, Fábio Eles estão aqui nas casinhas Eu vou parar aqui um bocadinho Vou fazer boost, bro Nós temos muitos boosts Eu vou pôr todo boosted Senão estás deixado Supressor, mesmo aí à frente Supressor, mesmo aí à frente Já, já, já Boosted-se, mano Ah, dei-lhe 3 para a Bahia Acho aí O Chico caiu Caiu, já vi Olha, eles vão estar aqui Está aqui, tem Chico Em frente, em frente, bro Na árvore Dois, dois Já está Onde está o outro? Já foi, foi direct Ghillie suit, bro Aproveita, aproveita Ghillie suit Ghillie suit Aproveita, bro Eu tenho, serve-te aí, mano Não, eu quero é sniper Se ele tiver sniper Isso é o que eu quero Aqui não tem Salve SS Não tem Aqui tem Fistade Ei, onde é que está Está aqui o corpo Não está à caixa Está aqui, bro Ele tem SLR Leva aí, bro Olha, olha 40 segundos, João 40 segundos Sim, sim, sim Espera aí, espera aí, bro É que ele tem Supressor Tem tudo na SLR Mira de 8 Tem capacidade de nível 3 Mas está todo roto E preciso de balas Para isto Olha, vou deixar balas O Dropper está ali 20 segundos Oh, mano A sério que eu não consigo tirar isto Ok Espera aí Temos de vazar, bro Eu sei, bro Espera, estou a carregar isto, mano Vamos embora, vamos embora Olha a droppa ali Vamos ter de direitos, mano Já, 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 já Caralho, tinha um chique-pé Deitei-o fora Há bocado É, também eu Ah, puta Estava para isto Estou com a mira de 8 Isto aqui vai ser lodo Aqui, ao perto Mira de 8 É, é um bocado abusivo Queres a minha de 4, mano? Não, mano, deixa-te estar Olha Deixa-te estar Tu estás bem Deixa-te estar Se não vier aqui ninguém da esquerda Foste tu? Foste tu, foste tu Fui eu o quê? Deve ser bug dos teus passos Ok Ok, temos uma posição mais ou menos fixe aqui Se não tiver ninguém aqui Que eu tenha falhado Não estou dentro Não estou dentro Não, não, ainda não estamos Mas estamos fixos aqui Sim, sim, olha aqui, olha aqui Aqui já estamos a descer um bocado mais Já, já Mas temos de estar dentro pelo menos Só ali as rochas, nada? Nada Nada Mano, o gajo tinha SLR e MK14 What the fuck? Duas snipers Vê lá Qual é o next? Qual é o next? Diz-me uma coisa Adiantou-lhe? Adiantou-lhe? Adiantou-lhe nada Get rekt, boy Tomar só mais um red Manter, manter a média 1 em 45, 14 Está muita gente viva, mano Sabes o que é? Não sei se... Acho que vou pela barreira, mano Está muita gente viva Vamos embora, vamos embora Temos de decidir Cuidado aí com as casas Temos umas casinhas aí Pois é, merda Quais ir à volta? Aí a volta é muito grande, mano É muito grande, bro Temos que arriscar as casas Vamos puxar Olha para a regra, olha para a regra Não queria mesmo ver aqui, mano Olha o Chico a entrar outra vez no futebol, menos Não queria mesmo ver Não podemos ir para as casas, mano Não, não Mas temos que... Vamos levar calhau aqui das casas, de certeza E agora, mano? Queres ir por trás? À volta? Espera, espera Não, olha os tios Isto é 300, northwest Vambora, vambora, vambora Vambora Vambora, anda, anda À volta? Ou pelas casas? Só para ver aqui como é que isto está Só para ver como é que isto está Ok? Está aqui o drop, olha Oh, chete Ok? Save Temos 40 segundos Olha, o círculo é mais pequeno Pelas casas, exatamente Vambora É, é isso que está lá Vambora, vambora Olha, espera, Bruno, andes Está, está, vamos, vamos Parecia que estava a ouvir passos a mais Está aqui um jeep, mano Eles vão estar aí em frente Eu vou ir para ti, vou ir para a tua ver Estou a ver se beijar alguém, não beijo ninguém Estou com o scope doido, não beijo ninguém Eles devem estar deitados Era isso que eu ia sugerir também Era irmos deitados, mas... Ah, nunca mais nos chafamos Vai começar a chafir agora Vai, vai Eles estão a fazer exatamente o mesmo que nós, menos aqui das casas De calhar Tenho a certeza Shrink Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vambora, vambora, vambora Aqui pela direita não nos devem de ver, por isso Temos aí essas duas árvores à direita Olha, olha, olha Ih, a AWM Vamos já lá para dentro Vamos para dentro, vamos para dentro Essas não sei se ficam dentro Talvez estas Sim, sim, sim É, vamos lá Olha, esta aqui fica dentro Boa Aí, temos de voltar para trás Foda-se Não temos sorte nenhuma, mano Foda-se, mano, mesmo O gajo da AWM deve estar para 50 Mais ou menos Queres circular outra vez para trás? Ya, vamos fazer isso É melhor, é melhor É só tomar mais uns painkillers Ah, também vou tomar, bro Tu tens razão Não sei o que é que se passa comigo e com a zona hoje, mano Estou sempre a passá-la Cuidado, cuidado aí com o gajo da AWM É só esse que eu tenho medo Siga, siga, siga Temos 38 segundos Estamos bem Olha, isso Costas, nossas costas Vamos aproveitar? Sim, sim, sim Aproveitado Olha, em frente, em frente, em frente Árvore Árvore Está na árvore, sim, sim O gajo está da AWM É este É este Eu olho para a direita Da árvore Tá, tá, tá Capacete de 3 Sim, eu vi-lhe o canhão Olha aí, olha aí Cuidado Frag, frag, frag Boa Frag, frag, frag Knockout Boa, bro Um headshot Outro, outro, outro Outro Aonde, aonde, aonde Aonde Em frente, árvore na mesma Árvore na mesma Árvore na mesma Tá lá o gajo Mas já Olha, ele deve ter morrido, bro Atenção Mataste o gajo É, é, é O gajo deve ter sido knocked Por outro, atenção aí Costas Não, down, 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 down Tá down, tá down, tá down São dois, bro São dois O que é dele? Faltam, não, não, este está Falta nos dois, faltam nos dois Direita, direita Está down, dois, quatro, nove Olha, vou mandar nages, bro Vou nade-á-lo Nade-á-lo Aí, atenção, ele estava a esperar para outro, bro Estava, só falta um Falta um Vamos fechá-lo, vamos abrir Vamos embora Vai para aí, eu vou por aqui Vamos para dentro da área, vamos para dentro da área Não nos vamos esquecer Que o man vai estar escondido, bro Vai Ah, caralho, ele vai-me ver daqui Bro, eu estou num arbusto Vou tentar vê-lo Estás dentro? Não Não, estou quase Está ali, João, minha posição, minha posição Árvore, árvore, 3, 5, 5, 3, 5, 5 Down, já está Dynamic do watch Aí está, aí está Aí está Aí está o que é Já está Já está, franguinho Vamos lá, primeiro jogo, franguinho Já está Foi segundo O outro não contou, foi para aquecer Foi segundo Só matei dois gás, mano Estás para ir seis, não? Cinco Cinco? Cinco Já está Foi fechaste Ai, aquele headshot da CLR foi tão bom, mano Foi só um Olha, foi esse que me safou, mano Que ele ia matar Que a puta de vista com esta arma, mano Esse gás ia me matar, mano Foi headshot e ele tinha capacete nível 3 Eu já devia estar roto Eu já devia estar roto E eu acertei-lhe, acertei-lhe antes Foi quando eu te disse Pois ele já devia estar roto Fica com a esquerda que eu fico com a direita E tu deixas o headshot Porque atrás dele apareceu o outro gajo dele Da equipa dele Foi a tua sorte Teste matado o gajo também Que eu não tinha hipótese Que eu deixei-me para curar Foi o que eu fiz E eu fiquei com Nem um quarto de vida, mano Fiquei com menos que isso Kick by my channel Está bem, que se foda Está-se bem, já ganhamos Jesus Jesus O que é que aconteceu? O que é que estavas a dizer? Kick by my channel